Pessoal, vamos falar sobre a decisão do exército de não punir o Pazuello por aquela participação dele naquele ato com os motociclistas aqui no Rio. Essa notícia foi sugerida por Chama no Zap Estatal, Corobenique e Rodrigo Pereira. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, só para recapitular, o Pazuello foi ministro da saúde do Bolsonaro no maior período da pandemia. Vocês lembram, no início tinha o Mandetta, o Mandetta saiu, aí entrou o Taiki, o Taiki saiu logo em seguida. O Pazuello acabou, acho que não tinha muita gente que queria assumir esse ministério no meio de uma pandemia, realmente é um desafio. O Pazuello assumiu e levou o ministério até recentemente, foi substituído pelo Queiroga. Então, durante o grosso da pandemia, era o Pazuello que estava à frente do ministério. E, lógico, ele foi muito criticado por muita gente e coisa e tal. Eu acho que de forma injusta, mas enfim. O pessoal da esquerda quis bater muito nele, justamente porque ele era o ministro da saúde mais alinhado com o governo federal e esperava atingir Bolsonaro também. Chamou ele lá na CPI da Covid com a ideia clara de esculachar o cara. Eles achavam que iriam esculachar o Pazuello para atingir Bolsonaro. Mas, como tudo nessa CPI, meu amigo, está dando errado para o pessoal de lá. Seu Renan Calheiros e seu Omar Aziz, vocês sabem, né? Eu já falei para vocês, na minha opinião, que, na verdade, o problema deles é falta de argumento mesmo. Não é que eles não saibam avacalhar pessoas, não saibam colocar gente em posição vexatória, não saibam usar truquezinho de edição para mudar a fala. Eles sabem fazer tudo isso e estão fazendo. O problema é que os argumentos são tão fracos que não dá certo. Mas eu tenho que concordar que o depoimento do Pazuello na CPI foi muito bom. Me surpreendeu, né? Ele é um cara meio calado, um cara que não fala muito, não é um político presente. Mas, quando chegou ali, soube se impor, soube falar muito bem. Botou os senadores todos ali nos devidos lugares. Botou o Renan Calheiro gaguejando, aquela do Renan Calheiro gaguejando. Pronto, meu amigo, já ganhou meu voto. Se ele se candidatar aqui no Rio, o Pazuello já ganhou meu voto só pela gaguejada do Renan Calheiro. Então, beleza. Ou seja, qual que é a dor da oposição? Eles criaram todo esse circo da CPI, querendo deixar o governo mal. No final das contas, eles acabaram evidenciando o Pazuello como até uma força política. O cara se credenciou agora para ser candidato na próxima eleição. O fato é esse. O pessoal percebeu isso. Ele foi tão bem nesse depoimento da CPI dele. Veja, alerta. A CPI vai prender ele. Eles vão prender. Não tem jeito. Pode ter certeza que isso está no planejamento da CPI prender o cara. Já falaram que vão chamar de novo, que ele vai chegar lá e vão dar um jeito de prender ele. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida. Mas é aquele negócio. É prisão de CPI. Não quer dizer nada. Ele entra com habeas corpus. Logo em seguida é liberado. Isso aí é... Cara, esse negócio de CPI é uma palhaçada que só serve para gerar notícia para jornal. Não serve para mais nada. No final, esse relatório da CPI, que todo mundo já sabe qual que vai ser, já sabe o resultado dele, vai ser encaminhado para a PGR, que a PGR vai olhar para aquilo ali e olha, caramba, que monte de bosta que tem escrito aqui e jogar aquilo no lixo. Vai fazer de uma forma mais protocolar, vai arquivar e coisa e tal. Mas enfim. É assim que funciona sempre. Porque esse pessoal, é lógico, eles não querem fazer. Eles são políticos, não são investigadores. Eles querem gerar manchete. Não querem gerar investigação de fato. Isso fica claro. Só pelo fato de eles já estarem decididos na versão final do relatório. Voltando para o caso do Pazuello. Acabo falando da CPI. Voltando para o caso do Pazuello. Então, o cara, a esquerda está doendo porque ela percebeu que ela criou um problema para ela. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não tem candidato bolsonarista aqui no Rio de Janeiro. Não tem ninguém. Quem sabe o Pazuello não topa ser governador aqui do Rio. Eu tenho certeza que tem uma chance grande. Mas, qualquer que seja o cargo que ele se candidatar, ele tem uma chance grande. Deputado, senador, governador, sei lá. O que for o caso. A esquerda, que iria enfraquecer o governo, acabou gerando um problema para ela mesma. E aí, o que ela ficou nervosa? Com a motossiata. Agora tem nome isso. Eu não sabia o nome de carreata de moto. Mas é a motossiata aqui no Rio. Vocês lembram? Foi no dia 23 do mês passado. Um monte de moto aqui no Rio. Chamou a atenção mesmo. Aliás, é bom ver isso porque essas motossiatas chamam bastante atenção. Justamente porque elas passam por vários locais do Rio. Você já tem os locais de protesto tradicionais aqui no Rio, em São Paulo. Mas essa motossiata acaba realmente chamando a atenção porque passa por um monte de lugar. Um monte de gente vê a quantidade de gente. E foi muito engraçado. Vi até os artistas da Globo falando, olha quanta moto. Não para de passar moto. Não sei o que é lá. E realmente tudo assim. Vocês lembram? Eu fui nessa motossiata. Eu não tenho moto. Eu não tenho moto. Eu tenho uma bicicleta só. Fui de bicicleta ali no aterro. Então, para quem não sabe, eu tenho um outro canal chamado Diários da Quarentena, que é um canal que eu faço passeando de bicicleta por aí, fazendo as coisas. Então, tem lá um vídeo sobre o dia que eu fui nessa motossiata do Bolsonaro. Fui até lá no Monumento dos Mortos também de bicicleta e tal. Vi um pouquinho do discurso deles lá. E, enfim, realmente estava impressionante. Tinha muita gente. Bom, pois bem, aí a esquerda ficou empolvorosa. Falando, não, que absurdo que não sei o que é lá, que tem que punir o cara porque militar não pode participar de ato político e não sei o que é lá. É um absurdo isso. Pois bem, a questão toda, como eu já tinha explicado antes, que se você olhar aqui exatamente qual é a regra, a regra é essa daqui. Um militar não pode manifestar-se publicamente, de forma política, sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. E aí eu falei na época já isso, olha só, ele estava do lado do presidente da república, que é o topo da hierarquia militar. É muito engraçado isso, o pessoal parece que esquece disso, mas ele estava ali do lado do presidente, o presidente está autorizando ele, pronto, não tem quebra de hierarquia nenhuma. E, na verdade, ele falou muito pouco, ele só falou um parabéns a vocês, parabéns a galera que está aí, não sei o que é lá, tamo junto. E só isso, o pessoal aplaudiu muito, ele foi muito aplaudido lá, ele realmente se candidatou agora, se credenciou a ser candidato político em algum partido. Eu acho que muito provavelmente ele vai seguir nessa linha. E, pois é, qual foi o procedimento, o pessoal lá abriu o procedimento, lógico que deveria abrir, porque isso é importante o exército analisar, não deixar sem resposta uma coisa dessa, se houve gente criticando isso, mesmo que a oposição esteja errada, o correto é você fazer o processo. Fizeram o processo, a defesa do Pazuello disse que ele não era um evento político-partidário, porque o Brasil não está em período eleitoral e o presidente não é filiado a partido político. E faz sentido, também é um argumento. Eu acho que o argumento de autoridade seria até melhor, dizer que o presidente estava ali do lado e estava autorizando ele, mas talvez isso implicasse o presidente, podia complicar alguma coisa para o presidente, prefiro nem falar isso, não era um evento político-partidário e o Brasil não está em campanha, o que é fato, não toma em campanha. Embora todo mundo saiba que tanto a CPI da Covid, quanto as carreatas do Bolsonaro, sejam política, não tem nada a ver com justiça, com saúde, com nada, é só política mesmo, o fato é que não estamos em época de eleição. E aí a decisão do Exército foi essa daqui, a íntegra da nota do Exército, acerca da participação do general Pazuello no evento na cidade do Rio de Janeiro, dia 22 de maio, o Centro de Comunicações do Exército informa que o comandante do Exército analisou os argumentos apresentados por escritos e sustentados oralmente pelo referido oficial-general. Então, dessa forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Então, isso aqui era mais do que esperado, que não haveria punição para ele. De fato, a esquerda fez esse escarcel todo justamente porque ela se sentiu atacada pelo sucesso do Pazuello. Ela esperava transformar o cara num párea, numa pessoa que as pessoas iam abandonar e coisa e tal, e o cara fez sucesso, conseguiu no depoimento, na gaguejada do Renan Calheiros ali, aquela ali foi ótima, o Pazuello deixando o Renan Calheiros gaguejando, conseguiu de fato credenciar o cara, o cara está em ascensão. E a esquerda ficou realmente muito chateada com isso. Agora só falta transformar o Exército em milícia. Não sei o que é lá, o Exército agora dobrou ao Bolsonaro. O capitão dobrou os generais. Capitão, minha amiga, ele é presidente da República. Ele é chefe dos generais. Não tem essa de que o capitão dobrou os generais. Olha a ideia do pessoal. Agora, eu vou explicar para vocês o risco disso aqui, tá? Não é o que vocês estão pensando, não. O que eles estão querendo aqui, eles estão querendo instigar um golpe militar. É isso que eles estão querendo. Contra Bolsonaro. Não, é isso mesmo que você entendeu. Porque, lógico, não faz sentido nenhum dizer isso daqui, o capitão dobrou os generais. Não, o cara não é capitão, o cara é presidente da República. Ele está acima dos generais mesmo na hierarquia militar. Não teve nenhuma quebra de hierarquia, mesmo se for uma ordem do presidente para isso. E aí, os regulamentos militares são claríssimos ao proibir oficiais da ativa de manifestações de caráter político, não sei o que lá. Portanto, dizer que não foi caracterizada a prática de transgressão disciplinar, passa algumas mensagens à tropa. Agora, todo mundo pode se rebelar. Olha só. A tropa, o recado dado, cabos, soldados, tenentes, coronéis, estão todos liberados para fazer reivindicações salariais, contestar as regras do comando, mandar as favas, os regulamentos disciplinar do exército. Entendeu o recado que ela está dando aqui, né? Elas, eles, a oposição, querem um golpe militar. Querem, porque, lógico, como eu falei pra vocês, o exército é composto de um monte de gente, o exército, as forças armadas, né? Estão compostas de um monte de gente. Tem gente favorável ao Bolsonaro, tem. Tem gente contra o Bolsonaro, tem também. Tem um monte de gente ali. A maior parte não quer se meter. E eu acho que é o certo. O exército não deve se meter em coisa alguma. Não deve nem apoiar, nem desapoiar. Claramente, o que o Pazuello fez ali numa coisa foi um ato individual dele. Ele não estava ali representando o exército. Então, não tem por que o exército ficar, se sentir ameaçado com isso daí. É lógico que quem não gosta do presidente, não gostou dele ter ido na manifestação, é evidente. Quem gosta do presidente, não viu nada de mais, não mudou nada. Então, agora, o absurdo... O jeito que ela está falando aqui é como se... Olha, a tropa, a hierarquia acabou no exército, porque o cara pode desobedecer os regulamentos. Gente, hierarquia no exército é justamente a posição de comando. O presidente da república está acima dos generais, que está acima dos coronéis, estrentes coronéis e por aí vai. Não tem essa, não. Não teve quebra de hierarquia nenhuma. Em tese, na verdade, o fato aqui... Ele estava até autorizado pelo presidente, como eu falei. Mas mesmo que não fosse, quem decidiu foi dentro da hierarquia do exército, foi o chefe dele lá. Então, repara o que ela está dizendo aqui. É a posição da oposição. Eles não vão conseguir nada. Porque eu acho que mesmo essas pessoas que são contra Bolsonaro no exército, sabem que fazer um golpe nessa hora é a pior coisa que tem. Ninguém quer esse negócio de golpe. O exército tem que ficar quieto. Como está ficando? Como está fazendo o correto? Não tem nada de errado nisso daí. Então, o problema aqui é a esquerda. Eles que estão querendo instigar um golpe militar. Eles estão querendo que os... E existem generais contra Bolsonaro, existem capitães contra Bolsonaro. Existe, sim, uma parte do exército, ou das forças armadas, que é contra Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso. E eles estão querendo justamente... Estão falando justamente com essas pessoas. Eles querem que essas pessoas se rebelem. Está falando aqui. Estão todos liberados agora para contestar regras e mandar às favas o regulamento disciplinar do exército. O que não é verdade. Porque o que houve estava dentro da hierarquia e foi seguido de forma rígida. Não teve nenhuma mudança. Até porque Bolsonaro é o topo dessa hierarquia, como é o correto. Então, o que ela está falando aqui, olha só. Que vários generais, há vários dias, vinham procurando a imprensa diretamente ou por meio de interlocutores para dizer que não havia hipótese de Pazuello não ser punido. Podia ser até uma punição branda, mas não podia acabar em pizza como se apostava entre os recrutas. Ou seja, o que ela está apelando é justamente para esses generais. Eles têm um pessoal de oposição lá dentro do exército. Eu acho, sinceramente, que não é muito grande. Eu acho que se você dividir o exército entre apoiadores e não apoiadores de Bolsonaro, se chegar a isso... Veja, eu não estou achando que vai chegar. Eu não acho que o exército vai se intrometer. O exército e forças armadas, de forma geral, não vão se intrometer nisso. Mas, se chegar nessa situação, no final das contas, meu amigo, esse pessoal aí vai perder. Não vai ganhar, não. Vai perder. Quem der o tiro nisso daí, perde essa guerra. Quem der o primeiro tiro, perde a guerra. O que eles estão querendo fazer aqui, justamente, é instigar uma revolta militar. Olha só. Lembrar até do Mourão aqui. Quando a Dilma Rousseff exigiu uma punição para o Mourão e não sei o que lá, o Mourão... Olha só. Aqui está dizendo também que a Dilma Rousseff exigiu punição para o Mourão. Então, o exército puniu o Mourão, botando ele num setor burocrático em tropas. Um exército que não obedece a um comando único, em que cada um faz o que quer, já entra na guerra derrotado. Olha o que ela está propondo aqui. Olha o que ela está falando aqui. Isso aqui é a oposição falando. Estão falando, olha só, Mourão, você tem que reagrupar o exército do seu lado para dar um golpe militar no Bolsonaro. É isso que eles estão falando aqui. Ele está com todas as letras aqui. Um exército que oficiais priorizam interesses políticos e pessoais, em detrimento do todo, não serve ao país. Transforma-se num partido político. E armado facilmente... Olha que coisa... O problema desse pessoal, cara, é que eles estão desesperados, porque eles estão perdendo tão feio. Eles estão desesperados, cara. Olha só, não tem lógica nenhuma isso daqui, não tem nenhum sentido. Minha amiga, o exército tem um general lá. Tem o pessoal, tem o comandante do exército e tem o Bolsonaro, que é o líder das Forças Armadas, pô. Não tem esse negócio. Então, realmente, dá para ver claramente que a esquerda tem, lógico, como eu disse, generais apoiando eles lá. E estão querendo instigar esse pessoal. Querem que esse pessoal faça golpe. Olha só. Depois vai dizer que Bolsonaro é o golpista. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.